Música Está entrando a Infosfera Alô, alô, estamos começando o podcast Infosfera ao vivo pelo aplicativo e pelo site da rede atualidade Olha só, o site Esse não é um podcast de azar Mas esse é o nosso podcast de número 13 Chegamos ao número 13 Chegamos ao número 13 Um número cabalístico E a nossa bancada hoje, vou apresentar já o Dudu Weber Que está voltando agora a preencher sua cota de Weber Aqui no podcast Qual o nome do teu cachorro, meu? Tem uma cota de Weber no Infosfera E aí tu preenche duas vagas E olha, o teu irmão foi muito bem, cara Eu acho que está brincando Ele vai dar uma briga de manos aí Cara, eu estou bem, estou com saudade de vocês na real Fiquei com bastante saudade Verdade O Dudu estava com problemas caninos, né? É, meu cachorro estava com problemas Estava numa correria grande com ele Ainda bem que o cão do Dudu está bem agora Viveu Lua Santos Boa noite, boa noite, Crespan Tudo bom? Boa noite, amigos, colegas e audiência também Tu me dá boa noite é estranho Porque a gente se vê o dia inteiro Tu me dá boa noite ainda aqui, né? Não, os dois são namorados quase Cara, eu acordo contigo e te dou bom dia A audiência, vocês não sabem, mas o Crespan é um homem compromissado Mas ele passa mais tempo com o Luan do que com o Luan É verdade Nossa, o dia inteiro você já está do ladinho do outro ali, né? Isso é verdade Aliás, ela ouve? Ela ouve todas as edições do nosso podcast A minha querida esposa, Monique Que está de aniversário amanhã Parabéns, amor Parabéns Parabéns, sócia Rodrigo Cosme, a tua apresentação oficial Ah, estou feliz que o César chegou agora E a gente vai poder falar sobre Dragon Ball Já veio minha manda aqui Também estava com o cachorro doente, mas ele sobreviveu também Ele não pode comer carne, coitado Nunca mais, né? Muito triste ver um cachorro sem poder comer carne Marco Lazzarotto, o homem da família que dá audiência a esse podcast É um prazer, pantagroélico e uma honra gargantuesco estar com vocês aqui hoje Supera essa, então E atrasado e sem fone, chegou o César Oliveira para dar um oi para a gente Olá, boa noite, boa noite Eu sou o André Crespani, editor do atlantida.com.br Barra Infosfera, o nosso blog de tecnologia, games e cultura nerd E antes da gente começar com as pautas, eu quero fazer uma coisa que eu esqueci de fazer na semana passada Que é dar as boas-vindas ao canal Descontrole, novo parceiro do Infosfera Que está fazendo posts lá, cobrindo games, junto com o Nova Geração Games Com o Gabriel Bilhar, que é a turma que cobre games no blog E também é um ouvinte nosso, o Felipe Camargo Lá naquela campanha que a gente fez para o Fetter botar o nosso podcast no horário nobre Ele disse que foi o único cara que foi lá no Instagram do Fetter, ele pediu E ele pediu para eu lembrar de dar um abraço para ele Obrigado, obrigado Obrigado, Felipe Camargo Obrigado, senhor Sinta-se abraçado por todos nós Felipe Camargo, daquele que foi casado com a Vera Fischer Esse mesmo Esse é o cara que hoje em dia ouve o podcast de Infosfera Cara, que massa Deu uma caidinha na carreira A carreira caiu Não, mas pô, o cara pegava a Vera Fischer, tá louco O cara é muito legal É, o cara é bom Meu ídolo Até hoje dá para ser o Gradius Ô Luan, reabre a campanha aí para o podcast horário nobre, aproveita Então tá, gente, vamos todo mundo no Instagram do Real Fetter Arroba Real Fetter no Instagram E pedir o podcast horário nobre No fim de semana, a gente não está pedindo muito A gente só quer assim, no fim de semana, rolando ali Uma horalinha, um sábado, duas, três da tarde Exatamente, que não seja na hora da Voz do Brasil Na hora da Voz do Brasil, a galera quer ouvir a Voz do Brasil, né Então, óbvio Óbvio Então, vamos Todo mundo quer ouvir a Voz do Brasil Vamos tirar o Pretinho, que é um programa que não dá muita audiência É sério, Infosfera vs Babilônia, novela da Globo Ah, fecho Não pode ser verdade secreta Vai sair o filme da Voz do Brasil? Não pode Não pode Não, porque a gente assiste É, porque a gente assiste É verdade Não, mas falando sério, a gente falou mesmo no Instagram do Fetter Vamos pedir Vamos escrever no Instagram do Fetter lá O que a galera tem que escrever? Pedir para... Quero podcast horário nobre Horário nobre Horário nobre Horário nobre Muito vago Podcast de Infosfera no FIND Que tal? Pode ser É melhor no FIND Pode ser Horário nobre Horário nobre é o que? Vocês da tarde, a gente não vai ficar no... Não, tem que ser um horário nobre todo Na hora do rádio, tá bom É Qualquer hora, 5 e meia da manhã Tudo bem Isso, na madrugada Bota a Infosfera na madrugada O lugar do... Nas três... Até ele tem o programa do... Do Pi já na madrugada É, mas tem outros horários Ah, no best O Pi já tá na madrugada de velho Não, não O Pi já tá na madrugada O Pi já tá na madrugada Essa imitação do Luan do Pi tá muito ruim Então vamos começar com as pautas que é melhor, né Vamos... E o Luan, sem fazer o Pi Sem fazer o Pi, o Luan vai introduzir a nossa pauta Falando do filme do Dragon Ball O Renascimento do Prisa Que ele foi assistir Teve um carinho todo particular, né Conta aí, Luan, como é que foi Exatamente, eu fiz até um post Ele falou, espera Não sei se algum de vocês leu o post Mentiroso Eu fiz até um post lá, cara E foi... Cara, o meu post foi totalmente sentimental Ele foi uma... Um pouco de um remember da minha infância Porque eu cresci Vendo... Era um dos únicos desenhos que eu vi, assim E aí... E eu fiz lá um texto totalmente emocional Não foi análise técnica Se eu posso até deixar pro Cosmo Falar um pouco mais É, eu tenho uma história muito emocional Sobre o Dragon Ball E eu falei que foi mais uma parada sentimental, assim, né Porque o Dragon Ball, pra mim Ele representava bastante Porque eu ficava sozinho em casa Quando eu era piar, cuidava da minha irmã E meus pais saiam pra trabalhar E aí a nossa única diversão O único momento que eu não brigava com a minha irmã Era ver o Dragon Ball Era a única coisa que a gente via de boa, assim Eu acho que o Dragon Ball hoje Dá uma parada meio nostálgica Pra todo mundo que assiste O moleque gosta de Dragon Ball, legal É? Mulher? Minha namorada, né? Minha irmã, né? Minha irmã, é Mas ela tem 15 anos The Weird Momento Weird É, não Momento James A minha história é muito dramática do Dragon Ball Uma vez eu tirei nota 5 em português E nota 5 em matemática na minha escola E era média Mas meu pai ficou muito bravo E aí ele... Eu tinha todos os pôsters do Dragon Ball infinitos Porque a minha mãe tinha uma banca Então tudo que era revista com um pôster Eu botava o pôster Eu tinha mais ou menos uns 30 pôsters no meu quarto E meu pai ficou bravo Porque eu tirei a média E arrancou os pôsters do meu quarto O Cosmo adora ficar na média Antes da gente entrar no bar Ele tava contando Tem outra coisa Tem outra coisa Tem um membro do corpo A média do brasileiro É, ele tá ali na média do brasileiro Numa parte corpórea, assim, digamos E o sonho dele era ficar na média na altura É Esse é o meu sonho É, o meu sonho Cara, o filme ele foi É, o filme Ele foi mega fiel ao desenho Eu achei que ele foi super temporal Super temporal com o que aconteceu É, do canon Desde a morte do Majin Bu E aí eles contam um pouco Tudo que aconteceu Que o Tranks voltou do tempo Matou e tal E quer participar mais da conversa Não, não Hoje eu vou ser o ouvinte Ouvinte premiado Ouvinte premiado Eu preciso dizer Foi de propósito Eu falei Vou botar o Dragon Ball Que é pro Lua conversar um pouco Falar e participar E a gente ficar só assistindo É muita responsabilidade Estou indo hoje olhar o Dragon Ball Quanto spoiler? Sem spoiler então? Cara, que spoiler de Dragon Ball É meio difícil, né? É uma bagunça O Frieza volta É Tom Spoiler É Tom Será? A gente não sabe? Tem medo do que vai acontecer É que o Dragon Ball é uma bagunça, né? Porque o que eles dizem É que o GT na verdade não existiu O GT foi uma invenção E eu gostei Eu também gostei pra caramba Do GT, velho Vamos ver pra caralho Eu adorei o GT, mano Pô, o que que é aquele O Super Saiyan 4 Gostaram do Chaves No restaurante da Florina também? Não, isso aí é só Quase É gostado do GT Não tem ali a pessoa Não é Não, para Não é Tu não gosta da fase Chaves No restaurante da Florina? Não Não acredito, cara É muito bom, cara Ah, tá Tô brincando O Luan que é uma Cara de sinérgita aqui O Cosmo falando isso Eu gosto O que eu quero dizer é o seguinte, cara Dragon Ball é ali É a criatoriana Dragon Ball é a criatoriana E GT não é a criatoriana E além de não ser a criatoriana São os Mangolão Que fizeram isso Ah, então eu falo Isso aí é ruim Cara Pegaram o Android 17 E fundiram O Android 17 Ficou um ser mais poderoso Que o Super Saiyan 4 Não existe É, pode existir Porque o Android 17 É o Super Saiyan 4 Não existe na cronologia Do Dragon Ball O que eu quero dizer é o seguinte O Dragon Ball Super Tem uma coisa mais importante Antes você não fala do filme Então vai ser só assim Tem uma coisa mais importante Sobre Dragon Ball Uma coisa mais importante Sobre Dragon Ball Aconteceu Que foi a estreia Do Dragon Ball Super Que o Luan também viu Eu vi hoje Mas o filme Não interessa O filme é Dragon Ball O filme é Dragon Ball É o filme O Dragon Ball não interessa Até porque o Dragon Ball Super Acabou com os dois filmes Não existe mais nenhum E o que aconteceu No Dragon Ball O que aconteceu Na cena de Frieza Vai acontecer no Dragon Ball Super A longo prazo E o outro também A da Batalha dos Deuses A Batalha dos Deuses Dos Dragon Balls É como todos os outros filmes Não é uma novidade Nenhum filme É não Mas nesse caso Agora do Renascimento Do Nascimento de Frieza A princípio Se achava que seria Um filme canônico E aí mudaram agora Pelo que eu entendi Eles vão espichar O que aconteceu nos filmes Numa história nova Dos Dragon Ball Super O Goku Muda tudo O GT acabou Porque o que aconteceu No GT O Goku ficou dez anos Na terra de bobeira Nesse Super No primeiro episódio Chegou o Mr. Satan Com uma grana Falando assim Bah ganha essa grana Aqui por ter salvo o mundo Dois milhões de iens Não sei quando é que é isso Cem milhões E toma pratinha E o Goku Que foi tu que salvou o mundo Aí o Goku der pra xixi A xixi fala Cara Não precisa mais trabalhar Vai fazer o que tu quiser Daí o Goku vai lá Pro treinar Com o Sr. Kayo E aí acaba o episódio E aí é isso que Então quer dizer Na verdade não Acaba assim Acaba com o Sr. Kayo Olhando pras estrelas Vendo que uma estrela Foi destruída Sendo que Ah mas e esse spoiler De como é que acaba O episódio Cara É um episódio de vinte minutos Que eu não dei spoiler O episódio de Dragon Ball Não aconteceu Cara todos os desenhos animados São de vinte minutos Eu parei por dez episódios Esperando o Goku Só se transformar em Super Saijin Sim Sim E é o mais bizarro né O mais louco sobre Dragon Ball É que ele é muito 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 espichado E no Japão Passava um episódio Por semana Eu tinha que filmar Ele O Cosma falando isso Cara Irritado que ele tá Segurando o microfone Assim com uma cara Parece que vai matar alguém As linhas dele estão na mesa Ele tá amarelando já Tá ficando azar O Marco tá só olhando É o azul agora Agora o cabelinho O cabelinho mais foda É o azul né Agora do É Eles tem que mudar Eles morfete Posso dar um Posso entrar um pouquinho Vai E o AF aquele Que seria o AF Não é o AF Ele tem outro nome Que eu vi já Uns seis episódios Do Dragon Ball Que é eles já Incríveis Fortes Com cabelos Brancos Tu viu episódios Eu vi seis Sim Tem seis episódios No Youtube Foi feito por um fã Sim 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 E foi até analisado Pelo Akira Pra verificar Como é que seria Tudo mais pra frente Akira É sua Eu acho que o Dragon Ball Tá virando cabelo Eu sou o maior fã De Dragon Ball Tá mas Tá falando que Dragon Ball Não é um desenho bom Como assim cara Parece Dragon Ball Porcaria Nada Olha só Olha o que eu tô entendendo Que vocês estão falando De Dragon Ball Um Os filmes e a série Não fazem sentido Porque um acontece Você pôr do outro E aí acontece Tu tira o filme O filme não vale de nada Tu assistiu um filme Que não vale de nada Pokémon mesmo Nada acontece na série Tu passa vinte episódios E nada Não É isso que eu queria falar Vinte episódios Nada acontece cara É isso que eu queria falar Ah meu Tá louco Como é que vocês podem Podem gostar disso aí Me explica Como assim Vinte episódios Porque quando a gente Viu O Cosmo acabou de dizer Tipo é um ano Por semana Que se passava E demorava horrores Não E uma coisa Assim É um desvio de caráter Nerd que eu tenho Eu não assisti Dragon Ball Eu comecei a assistir No Cavaleiros do Dico E aí quando chegou na Globo Aquele gurizinho Com o rabo de macaco Eu acabei não vendo E nunca vi Caraca É o que se faz Essa é Agora Os são velhos Os próprios fãs falam É eu sou mais velho Que vocês também Eu por exemplo não vi Os próprios fãs falam É que as batalhas Duram às vezes Muitos episódios e tal E que até o Cosmo me disse Que tem uma versão Que é condensada Pra quem quer ver É o Kai É o Kai Eles condensaram o Kai O da Saru Kai Porque assim Eles botaram um speed Assim tipo duas Dois velocidades A graça é justamente Essa cara A graça é justamente Essa velho Look my eyes O Dragon Ball Kai Eles literalmente Cara a cada hora Vocês falam diferente Meu Isso é pior Do que o plano cruzado É o mesmo Dragon Ball Teve mais O plano econômico No Brasil Do que o Dragon Ball Não Teve mais Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Rama Dragon Ball Free Dragon Ball Kai Dragon Ball Rui Dragon Ball Yen Dragon Ball Black Anime Kassanik É isso Cavaleiros do Dico Tá na mesma Ah caramba Soft Gold Eu acho que Dragon Ball Vai virar um cavaleiros do Dico Porque o Akira Toriyama Tá pouco se fodendo Porque ele já fez O que ele precisava fazer Ele fez o primeiro Dragon Ball Que é incrível De foda Qual que é o primeiro Me diz qual que é o primeiro Dragon Ball Quer dizer O mangá ele fez Na realidade não é esse O mangá Do um até o último É isso que o Akira Toriyama fez Olha o nível de informação do Kassanik Do primeiro ao último Até o último 86 mangás Tá bom Vai da jornalista É sensacional Esse teu trabalho de jornalismo Quando chega no último Parece que acaba Nossa É Ali depois não é nada Aquilo é o Dragon Ball Ali o Goku tem o rabo do macaco ainda Todo o resto É onde conta a história dele Desde pequeno Ele tem o rabo de macaco Ele é meio macaco Ele vai ficando adulto É Não é que ele é do planeta Saiyajin Cara Todo mundo que é do planeta Saiyajin Ele é meio macaco Entendi Planeta Saiyajin Exatamente Todo o resto A gente não sabe GT Tá não Mas me confirma O Dragon Ball O original Ele começa criança Ele vira adulto Em tudo no Dragon Ball Que não tem nenhuma letra acompanhando Dragon Ball só Isso O mangá É quando ele começa Porque parece ele pequenininho Daí o anime Aí é aquela coisa Bota a letra Bota isso Bota aquilo Condensa Faz tudo Mas o mangá Aquilo é o Dragon Ball Aquele mangá Os filmes é pra fã Que gosta E até achar legal Ficar vendo aquela coisa Que não vai pra não dar em nada Então assim Se eu tivesse que te perguntar Cosmo O que que tu me recomenda Tu me recomendaria Ler o mangá Vai ler o mangá Ou assistir o Dragon Ball Kai Ler o mangá É ver o Dragon Ball Kai Depois assistir o mangá Depois ler o mangá Se tu gostou do mangá Tá Isso aí Tá bom Falando de filme de cinema Posso perguntar uma opinião de você Vocês viram no cinema Os filmes que estão rolando aí Tipo Minions Vocês assistiram? Ah A semana passada Falaram mal dos Minions aqui Eu não gostei Eu fui assistir E é legalzinho Não meu Eu abo Minions aquilo Olha aí É bacaninha de assistir Só que tu fiques Tipo esperando acontecer muita coisa E não acontece muita coisa Cara mas é um filme infantil Mas assim É legalzinho A minha filha não gostou Ela tem 4 anos É A minha mulher gostou A minha mulher não gosta de nada Imagina É meu Tua filha tem teu sangue Mas eu sou crítico Cara Eu olhei assim Esperando muita coisa E as cenas mais engraçadas É as que eu no trailer Mas tu vai ver Minions Esperando muita coisa Dudu Pelo amor de Deus Meu malvado favorito Era bom Eles eram personagens Coadjuvantes E tu percebeu que os Minions A língua dos Minions São várias línguas É uma mistura de várias línguas Inglês Alemão Espanhol Italiano É muito louco Eles são trogloditas E sabe o que eu achei legal E olha que eu amei Jurassic Park Mas eles aproveitam melhor O recurso do 3D Que o Jurassic Park Jogam mais coisas na cara Quando eu vou no 3D O cara vê que vai jogando Na minha cara Que filme Um filme que eu vi também Jogam coisas na cara Divertidamente Vocês viram? Esse filme aí Tá em outra categoria É muito bom É que a Pixar Tá em outra categoria É outra categoria Mas esse já não é um filme Pra criança né cara Criança não entende muito Pelo menos Vai entender o que precisa entender Eu fui com o meu afilhado E perguntei pra ele depois Qual que custou mais Minions ou Divertidamente E ele disse Minions Minions É um mongolão Que brincadeira Cara a criança tem 7 anos Como é que ela vai entender Divertidamente Não é que pode ser Mas não por isso Com 7 anos eu gostava de Patrinho Não posso falar nada Eu fiz uma piada em ó É Tu entendeu Eu ouvi Eu só não quis dar prosseguimento Isso aí na ideia Muito bom Tá e o Exterminador do Futuro Tem uma galera falando mal pra caramba Não sei se vocês já viram Assistiram o filme Ou leram alguma crítica e tal É eu li também Que tá Vocês não viram o filme É que não conta nada na real A Veja gostou A Veja gostou A Veja é do contra né cara Tá louco meu A Veja é muito do contra Assim o que eu ouvi É que a única coisa que presta No Exterminador do Futuro É o Schwarzenegger Que ele tá E é o único cara Que tá bem no papel Eu não vi o filme ainda tá Sim eu também não vi Parece que ele é o único cara Que salva ele Todo o resto Inclusive o roteiro Tipo a ideia do roteiro É uma porcaria sem precedentes Agora o lanço Do Exterminador do Futuro Eu acho que Quando eu vi o trailer Que eu fiquei muito afim de ver Foi aquele encontro dele Com ele jovem Que até tu postou no blog Ah sim Aquilo ali Uma coisa que quando eu olhei Eu falei Deve ser legal né Pra ver se a gente joga Algo na cara Não sei cara De repente um metal líquido Um negócio Vocês são muito bagaceros É impressionante Esse aqui é o programa Da família brasileira Vocês fazem isso É por isso que o Feter Não bota isso aqui Em horário novo Bota Feter Sobre o Exterminador do Futuro Eu só queria saber Uma coisa de vocês Vocês tem medo De um levante Das máquinas Total Total É a mesma coisa Do Netflix com a Sky né A piada que vinha Que era boa Tem um filme aqui Pô demorou Tem um filme Que o cara sai pra Netflix com Sky Faz muito sentido Faz muito sentido Imagina Um de cada vez Pra gente poder Tu cria um Um pingo De inteligência artificial Incrível Num lugarzinho só Tipo um negocinho Que consegue fazer 3D Esse cara pode mudar o mundo Sei lá Pode dominar o mundo Imprimir outras impressoras 3D Quando a primeira impressora 3D Imprimir outra impressora 3D Tu pode te cagar nas calças Eu vou botar amanhã no blog Cara Eu vi uma inteligência artificial Que o Google desenvolveu Que o negócio começou a falar Sobre religião Sobre a crença em Deus E tal Muito louco Cara Que ele é muito assustador Eu vi esses dias aí Vou publicar amanhã no blog Semana passada Acho que foi quinto ou sexto Um robô Matou claro Sem querer Um trabalhador Numa fábrica da Volkswagen Na Alemanha Isso aí E dessas perguntas As piadas eram Pô E as leis já se move Onde é que foram parar Não foi programado com elas Não foi programado com as leis das imóveis E detalhe Uma repórter do Financial Times Chamada Sarah O'Connor Tweetou E a galera Enlouqueceu Skynet Skynet E ela Gente olha só Eu nunca vi esse filme Daí os nerds se enlouqueceram mais Como assim Tu nunca vi esse filme Então não pensaram Sempre aqui comigo Não permite nada O teu nome é Sarah O'Connor E tu nunca viu Estrela do Futuro Tu é louca Eu vi um filme que é totalmente contrário Do Exterminador do Futuro O Exterminador do Futuro A humanidade acaba Eu vi um que o cara viaja no tempo Pra fazer filhos Que é o Inseminador do Futuro Nossa Meu Deus Caraca É ele procria a humanidade Se não fosse rádio Vai vir uma coisa legal Se não fosse rádio Eu proporia um Minuto de Silêncio Nossa É o Minuto de Silêncio na Rádio A gente mata o programa Cara O Exterminador do Futuro É um baita filme A cara vindo do Esperando Um filme que eu nunca ouvi falar Eu vi um que o cara voltava pro passado Pra incendiar florestas Ele é um incendiador do futuro Vamos brincar disso Cara É muito legal Vamos lá Aqui tem mais Não, não, não Não vamos Caras amanhã vai entrar um post Do Gabriel Bilhar Lá no blog Sobre Dragon Ball Que a gente tava falando antes Que ele fez uma análise Do que foi aproveitado Do anime No próximo game Que vai sair Muito ansioso Então já fica a sugestão Pra pessoa Eu tô vendo que meus fãs de Dragon Ball Pior que fãs de Star Wars Cara Vocês se debruçam Sobre a mitologia do personagem Cara E meu É game É desenho Ele é carismático Só pra te ter noção A melhor dublagem Do mundo de Dragon Ball Foi a brasileira Do Goku Não existe Não existe outra Cadê então Todos os fios Olha o que ele quis falar Pra defender É cara Só pra te dizer Isso tá te irritando Me irrita Me irrita a gente Que tem que trazer Quando tu tem um produto E tu tem que dizer Que pra te defender o produto Tu traz coisa como Por exemplo Ah mas a trilha sonora É muito boa Tem filme que é assim Aquele filme fenômeno Com de outra volta O filme é uma bosta Ah não Mas a trilha sonora Do Eric Clapton é maravilhosa Cara Não é isso O cara me traz A tradução Pro Brasil A dublagem Uma coisa assim Carisma dele Tanto Dragon Ball Quanto Cavaleiros do Diaco São animes que seguem A mesma lógica Eles tem São episódios Que duram muito tempo Então é um tipo De sistema Que funciona Na verdade assim Eu gosto de Cavaleiros do Diaco Eu não vi Dragon Ball Talvez eu também goste Entendeu Mesmo se demorando Eu pretendo ler o mangá agora O jogo agora Que vai sair o Alma de Ouro O jogo que vai sair agora Play 4 Eles simplesmente Eles pegaram E a dublagem do jogo Vai ser a original Do anime brasileiro Fizeram isso com os Cavaleiros Também faz pouco tempo Sim Sim também É legal Foi sensacional O cara assistiu na manchete Sei lá Aliás falando em manchete Tem um post Que eu publiquei agora Aquela rede de TV Que existia antes da rede de TV Sim Eu fiz um post lá Que são 15 curiosidades Sobre o Jaspion Que a gente Falando aí também Muito fã Cara vocês sabiam Que o cara que fez o Jaspion Que fazia o alter ego Do Jaspion Ele nunca vestiu A armadura de Jaspion Ele tinha Decepcionante Ele tinha um dublê de armadura Ele tinha um dublê de armadura E ele nunca vestiu Mas cara eu ia querer vestir Nem que fosse Ele tava de aniversário Ele nunca vestiu A armadura do Jaspion Ele tava fazendo aniversário 51 anos Ele fez semana passada Só pra deixar claro O Jaspion Eu nem sabia disso Tá vendo Ele acabou sendo junto Um post aí De Ó 51 Inverte 15 curiosidades Sobre o Jaspion Falando em vestir Por isso que ele É o editor-chefe Da Atlântida Vou botar agora Atlântida Atlântida.com.br Barra Infosfera Ah uma frustração De ser baixinho Falando em se vestir É que tem pouquíssimos Pouquíssimos heróis baixinhos E aí não existe nada Homem-formigão O Wolverine Com o Cosmos Esse cara é muito Hoje ele tá empolgado Hoje ele tá empolgado Pode ser qualquer tamanho Mas o Cosmos O Crespo Falando a verdade O Wolverine O Wolverine Pronto Só o Wolverine E o Curirinho Mas o É tipo o cara baixinho Ah não existe jogador De futebol baixinho Tem o Messi E o Romário E o Romário Pronto Não precisa Olha só Respondendo a situação Que tu colocou Da dublagem Vamos colocar o Wolverine Tá Nosso querido ator Que faz o Wolverine Hugh Jackman Isso é a imitação dele É quase isso Aliás Já me agiu o esposo É a imitação do Chewbacca Procura o nome Procura o esposo Jackman Fiquem felizes Com a vida de vocês Esposa Me tira uma dúvida Quando ele morrer Ou quando ele parar De fazer os filmes Quem será ele Ele não morre Ele é imortal No caso Ele não vai morrer Meu Deus Quem será o dublador Quem será o dublador Quem será o dublador Não O ator O ator Ó gente Notícia de última hora Aqui plantão jornalístico Aqui ó Crise na Grécia Afeta os cavaleiros de ouro Não Menos os gêmeos Que vendeu uma das armaduras E guardou a outra Rodrigo Adams Aqui trouxe O Rodrigo Adams É um dos maiores Redatores de humor Do Impostério É por isso que eu sigo o Rodrigo No Twitter Caras e vocês sabiam Que o Jaspion Veio pro Brasil Pelo Beto Carreiro Eu tô tentando Emplacar o post do Jaspion A gente montou isso A gente tá percebendo Mas é bom aquele post Sério Cara Foi o Beto Carreiro Que trouxe Eles tentaram vender Pra Globo Pro SBT Foram rejeitados E daí o cara Que era um dono De locadora Que gravava os episódios E alugava as fitas gravadas E aí ele levou Na manchete lá O Beto Carreiro Que tinha uma influência Emplacou Não Esse cara que fez isso Eu não me lembro O nome dele agora Mas ele fez E não fez só com o Jaspion Ele fez com vários Ele ganhou muito dinheiro É ele era um descendente Exato E ele tinha um contato No Japão também Então assim Ele trouxe muito Muitos desses tokusatos Pra cá Foi muito bacana E pô Eu tô querendo Emplacar o Jaspion Porque eu tô me lembrando Agora que Eu devia aí Uma menção honrosa Pra minha tia Daquela outra vez Que a gente comentou Do Jaspion ainda Porque eu não comentei Que eu mentia pra ela Que eu tinha visto Um crossover Entre o Jaspion E os Changements E eu passei Meia fãs todo o tempo Mentindo isso Então agora eu queria Confessar pra ela Que era mentira Eu nunca vi esse crossover Seria legal Mas eu nunca vi Não existe O Japão Eles nem eram próximos Tinha muitos outros tokusatos Do Japão Aqui no Brasil Que só tinha esses dois E Marco Posso fazer uma pergunta Que eu li hoje no Facebook E eu acho que tu pode me responder Opa Tu sabia que agora Do crossover Da SBT com a Globo Tá todo mundo perguntando Como é que vai ser Flash e Arrow É telecena O crossover deles Flash e Arrow Muito horrível Mas é sério Porque o Arrow tá no SBT É um problema E o Flash tá na Globo É um problema Como é que eles vão fazer Quando eles se unirem Cara, basicamente Vão deletar o episódio É Cara, triste Hoje em dia Eu não sei Mas na década de 90 No teaser Há 10 anos atrás Isso ia ser fácil Feito deletado No teaser sim Na propaganda O Arrow aparece Eu me lembro que a Globo Era pau no cu Ela botava O Lost O teaser do Lost Era o final O que Cosmo Repete pra nós aí Você falou Não entendi Na internet Não falou pro que Meu Todas as décadas De 80, 90 E até há pouco tempo atrás Tuas séries eram Basicamente Elas eram assassinadas Assassinadas E quadrinho então Era muito mais Anímica Eles tiravam páginas E páginas A gente não sabia Agora a gente lê Os quadrinhos americanos E compara Tem condições Não tinha respeito Eu li depois A morte do Superman Aquela que saiu no Brasil O formatinho da Abril E depois eu li ela Completa Toda uma saga Do Tempos ali Eles arrancaram Tudo aquilo ali Era incrível Não deu tempo De botar o personagem Era isso Caiu fora Bizarro O César fez uma pergunta Maravilhosa É verdade Não sei Obrigado Não tem porquê Se for num episódio Do Flash Vai passar no canal Que tá no Flash Se for no episódio Do Arrow Vai passar É mas geralmente Um chama o outro Exatamente Aí que tá No final tu diz assim Ah continua Daí não continua É não vai continuar Não vai continuar Não vai continuar Olha só que doido Teve uma vez que eles fizeram Eu acho que foi a NBC A do Friends A do Friends é a NBC? É a NBC É a NBC fez um episódio Fez um negócio especial De uma semana inteira Em que o mesmo O mesmo apagão Que rolou Em Nova York Rolou em todos os seriados Que passam em Nova York Daí em Friends Teve apagão No Mad About You Teve apagão Nos outros Teve apagão Faz tempo isso A gente tinha Mad About You A gente nasceu O crossover de apagão Nunca vi O Luan era nem nascido ainda Ô irmão Deixa assim Tá eu fiz uma pergunta Pra vocês hein A gente tava falando de Jasper Falando de Dragon Ball Eu quero misturar as duas coisas Teve um Dragon Ball Com atores reais Tipo um Tocosato Teve E eu vi no cinema Essa porcaria Essa é a minha decepção Essa é a minha decepção A maior decepção da minha vida Incendiamos Incendiamos de novo Sabe o que que eu me irrito com isso? Por que Que não deixaram O Jack Chan Ser o Goku Por que Porque o Jack Chan tem 50 anos Desculpa É pra começar O Jack Chan é mais velho que o Jasper Não me interessa Cara O cabelo do Pia Era curto O cabelo do Pia Que fez o Goku Era curto Teve o 7x1 Teve o Holocausto E teve Me desculpa aí Luan Cosmo César Eu não queria trazer trauma pra vocês Não sabia que Dragon Ball era um trauma Achei que vocês iam ficar felizes É triste E a gente vai então Vamos encerrando o podcast aqui Vamos chorar juntos Agora que eu consegui postar a foto Na Perguntinha Onde é que eu encontro o mangá do Dragon Ball original Tem pra vender Comigo Torrent Mercado Livre Torrent Quem é que falou Torrent Não foi Torrent Não O site da Bahia Pirata Será Pode conseguir Torrent Se tu achar que nunca vai pagar Quero papel O mangá tem que ler no papel Ah então pode O César aqui tá gesticando Ele tem um brinde antes de eu acabar o programa Revolution Anderson aí Anderson Neal da Revolution lançou aí uma camiseta do Mortal Kombat X Tá aí? Não, tá aqui comigo Mas eu posso Ele tá usando aqui Eu tô usando ela Não, não tô usando não Como é que é a camiseta? A camiseta é o logo do Mortal Kombat Tá bom Preta Preta Tá, o esquema é que ele entra lá no blog Na aba de um blog Manda uma mensagem Diz que tá ouvindo o podcast Exatamente E aí quando o César trouxer a camiseta Não, não O Crespani já me diz ali Eu já trago Beleza, fechado então Destaque sinais do blog Começando comigo Hoje Porque eu tô aqui mesmo Tem um post que vai entrar amanhã Com um novo seriado da Liga da Justiça Em desenho animado Que é o Gods and Monsters Que é um seriado onde o Batman é um vampiro de verdade Lá eu vou botar no post Todos os primeiros episódios já embedados Pro cara assistir ali mesmo E não é ilegal Então amanhã Meio dia entra no blog Assistam Marco Lazzarotto Tem um post legal agora Que é Agora dá pra descobrir Que a gente te deletou do Facebook Tá Eu acho muito massa Quando acontece essas coisas, cara E eu inclusive queria um Que te avisasse imediatamente Quando alguém não te aceitou Como amigo no Facebook Não, tal pessoa Não, não faz Não faz assim Não faz assim contigo Orkut Acho legal Rodrigo Costa Eu postei lá o real motivo Pelo que as pessoas Têm o olho coçando Quando vão em piscina pública E não é muito bacana não É nojento Lua Santos Posso falar do teu post Que tá em destaque hoje, Dudu? Eu não sei se tu ia vir com ele Pode falar, cara Eu ia falar Mas eu vou falar um destaque Que vai entrar amanhã, então É que tem um novo Vingador Que vai fazer uma aparição surpresa Num comercial aí Do Homem-Formiga Então é legal dar uma assistida lá Tá certo Dudu Weber? Cara, o meu destaque É pra quem Não sei se vocês assistiram É um post que vai entrar amanhã Eu acho Vai entrar amanhã Não assistiu ainda É de uma série É do Sense8 Não sei se vocês chegaram a assistir Dos irmãos O'Short Não assistiu Os mesmos caras do Matrix, né? Vale falar depois sobre isso Faremos Vamos combinar de assistir A gente semana que vem É uma série bem legal Eu vou dizer pra vocês Assim, como eu coloquei no post Os primeiros episódios São bem arrastados Assim e tal Mas depois o negócio Vira e tu É pra sempre Sabe que tá arranjando inimigos, cara? César Oliveira Pra fechar todo o saco Eu posso deixar falar Algo sobre games hoje, né? O novo modo de jogo De Minecraft Esse jogo que literalmente Mexe com a cabeça De todo mundo É Literalmente mexe com a cabeça Hoje é só Só franquia de pedra É Dragon Ball É Minecraft Sai um braço Do jogo mais O que mexe com a cabeça É blog em fosfera, né, cara? É só coisa top, assim O que mexe com a cabeça É aqueles bonequinhos do Obama Que fica assim A cabeça Ou aqueles cachorrinhos de carro Isso mexe com a cabeça Gente, voltamos Na próxima segunda Depois do PB das 18 Até lá Tchau 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 Tchau